No segundo dia em Moscou, na Rússia, o presidente Jair Bolsonaro também participa de uma série de agendas oficiais. Nessa madrugada aqui no Brasil, de manhã lá na Rússia, ele foi recebido por autoridades russas. O presidente Jair Bolsonaro teve seu primeiro compromisso no país e participou da cerimônia de aposição floral no túmulo do soldado desconhecido, ponto histórico de Moscou. Com a execução do hino nacional brasileiro, a solenidade contou com uma marcha da guarda de honra e um minuto de silêncio em homenagem a soldados mortos em operações militares. Daqui a pouco, no Palácio do Kremlin, o presidente Jair Bolsonaro será recepcionado pelo presidente russo, Vladimir Putin, e participa de uma reunião fechada seguida de almoço. Depois, os dois chefes de Estado fazem uma declaração à imprensa. Também hoje, o presidente Jair Bolsonaro será recebido pelo presidente da Duma do Estado, que é semelhante à Câmara dos Deputados aqui no Brasil, e participa do encontro empresarial Brasil-Rússia.